A democracia chinesa deveria ser exemplo para o Brasil, e é isso que o PT quer, a democracia chinesa em nosso país. Eu sei que você se perguntou, mas tem democracia na China? Claro, lá tem até eleições, mas primeiro eu quero começar por essa cena patética, ridícula. Olha isso, mano, eu não sei, a Janja deve ter contratado algum TikToker para cuidar das contas do governo e resolveu fazer esse tipo de coisa. Nós vimos o Lali com uma meia lá, que tinha um significado e muita gente entendeu errado. Agora me aparece esse senhor aqui com uma meia de carrinho. Sim, ele estava indo para um evento onde ia falar sobre investimentos automobilísticos e blá, blá, blá. Aí ele colocou uma meia de carrinho. Ai, vai viralizar na internet mesmo, olha que legal. Sim, como um meme. Ótimo. Nossa senhora. E os baba-ovo, ótimo, sensacional. E na cabeça pensando, que velho ridículo, se toca. A gente põe bem mais de um vídeo, velho. Muito obrigado. Foi elegante lá. Muito elegante. E agora eu peço a você, se você tem um coração de manteiga, que não assista esse próximo vídeo. Você vai ficar comovido. O Trale, ele vai explicar porque o Lule não sancionou a lei da saidinha. É muito comovente. Você vai se emocionar. Vai, Trale. Sujeite-se a este papel ridículo. Essa questão da saidinha, né, pra visitar a família, é uma questão, eu trago aqui um bastidor que pega muito pro presidente Lula, né? Um fator que mexe muito com o presidente e que impacta nesse posicionamento dele com relação ao projeto. Não só pela decisão, né, que o impediu de ir ao velório do irmão. É, ele ficou realmente com isso na cabeça, né, porque ele perdeu a oportunidade de fazer política e palanque, né, como ele fez com a esposa dele. Porque até hoje ele tem isso muito, muito fresco na memória dele, né? Ele tava preso, não conseguiu ir sequer ao velório do irmão. Injustamente, preso injustamente. Não fez nada e tava preso, é verdade. Mas também numa das reuniões pra tratar desse assunto dentro do Ministério da Justiça e no Palácio do Planalto, ele chegou a lembrar, né, pra interlocutores que estavam ali em volta dele, que na época da ditação, quando ele estava preso no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social aqui em São Paulo, um delegado da época liberava ele pra visitar a mãe. Então, para o presidente Lula, há um componente pessoal muito forte. Impedir, né, um preso de ver a família é algo que realmente pega para o presidente da república. Então foi por isso, gente, foi por isso que ele nos sancionou, porque ele entende como é, né? Um ex-presidiário sabe o que ele passa, então ele é diferente, ele sentiu na pele, ele sentiu na carne, ele é um ex-presidiário. Mas agora vamos ao jornalismo sério deste país. Eles vão falar sobre as falas da Glaze, vamos lá. Lili, a gente pode chamar a China de democracia efetiva? Você tá perguntando pra mim? Aquela pergunta retórica, né? Vem cá, a China é uma democracia efetiva e segundo o presidente Lula, a democracia é relativa. Então, ó, eles sabem disso, eles ouvem isso e mesmo assim eles apoiam, eles apoiam. Então a mulher falou que sim, a China é uma democracia, exemplo para o Brasil. O outro tá aqui e diz que a democracia é relativa e mesmo assim eles fazem o quê? Eles apoiam essas pessoas. Por quê? Porque eles não estão aí pra democracia nenhuma, somente pelo dinheiro. Tudo é o dinheiro. Efetiva, relativa. O fato é o seguinte, tem democracia ou não tem democracia? E a China definitivamente não é uma democracia, né? A gente sabe disso. A Venezuela mais ainda, né? É uma ditada que, enfim, tá expulsando os venezuelanos, tá destruindo socialmente, economicamente, politicamente o país inteiro, né? E ela não fala nada sobre o que tá acontecendo no país, né? Porque o país está caminhando para se tornar uma Venezuela, né? Não na pobreza ainda, mas nos atos tomados por supremas cortes, por políticos, né? Perseguindo opositores, deixando eles aí inelegíveis, que é tudo o que aconteceu nesses países aí até se tornarem o que se tornaram. E eles estão apoiando isso. E a cada dia eles dão um passinho, né? E um dia a gente vai se tornar uma Venezuela, uma China, né? Mas mesmo assim, a imprensa é conivente. E aí agora quer ficar apontando para o país dos outros. Mas não olha para o próprio país, apoia o que acontece aqui. Então essas coisas é que atrapalham muito o governo Lula, né? Então o Lula fica falando essas besteiras. A Gleice Hoffman fica repetindo essas besteiras. Mano, se ele tá falando a besteira e a presidente do partido dele tá falando a mesma besteira, é porque é nisso que eles acreditam. A ideologia deles é essa. Eles querem uma dita. Eles querem ser o ditos do Brasil. Não, é besteira. Só que na cabeça deles é besteirinha. Ah, isso é besteira. Eles falam uma besteira. E não é besteira. Eles falam a todo momento o que eles querem. Eles estão expondo a todo momento o plano dele. E você, otário de esquerda, apoia essa merda. Achando, não, se acontecer isso, só o pessoal de direita que vai se lascar. É, na China é só um pouquinho de gente que se lasca. A maioria é tudo feliz lá. E a Gleice Hoffman, inclusive, já foi à Venezuela fazer luas durante uma das várias posses do eterno presidente da Venezuela, o Nicolás Maduro. Ou seja, vai a Gleice lá para a Venezuela fazer luas Maduro. Vai a China dizer que a China é uma democracia efetiva. Quer dizer, isso evidentemente é da carne aos leões. Ou seja, é estimular o discurso bolsonarista, o discurso da oposição contra o governo Lula. Então, para ela, é simplesmente dar munição para o inimigo. Ah, ela falar que a democracia está bem, o Lula também é besteirinha. Isso é besteirinha. Grave deveriam ser essas falas aí. Deveria estar repercutindo todo dia. A mulher foi lá para a China dizer que lá é uma democracia efetiva. Quer dizer, isso que ela quer implantar no Brasil, isso deveria ser grave. Mas ela trata como uma besteirinha. E aí, o que importa mesmo, ah lá, os bolsonaristas vão usar isso contra o governo. Porra, mas se é o governo que está falando que lá há uma democracia, a Venezuela é uma democracia. Se, na visão do governo, democracia é o que tem nesses países, a gente já sabe o que esse governo quer para o nosso país. A democracia é que existe em Venezuela e em China. Né, contra o Lula. Né, hoje eu estava conversando com o pessoal da área econômica e tão alívio. Porque se vocês repararam, a Gleice Hoffman e o PT pararam de bater no Fernando Haddad. Pararam de bater no pragmatismo, no bom senso, na gestão econômica. Oba, deixa eles lá quietos. Deixa eles lá quietos, porque senão todo mundo vai ver o que eles estão fazendo, né? Que, na verdade, é destruindo a economia. Mas aí, quando mesmo se espera, está lá a Gleice fazendo um papel desses. E isso não é um fato isolado. Porque se fosse a Gleice sozinha, já seria péssimo. Mas a Gleice é presidente do PT. O PT é o partido do presidente da república. E o próprio presidente da república, o Lula, né, já fez loas lá, a China, a própria Rússia que invadiu a Ucrania. E enquanto ele fez loas a China e a Rússia, que definitivamente não são democracias nenhuma das duas. São sim, tem eleições. Vai ser igual aqui no Brasil. Não vai ter opositor político, né? Porque quem poderia derrubar o governo que está aí ficou inelegível, né? Vai aparecer outro, quem sabe não vai ficar inelegível também. E aí vai ter eleição. E vai ser democrático. Vai ter um candidato só, né? Os outros são só laranja, como acontece na Venezuela. E por que tem? Se tem eleição, tem democracia. É isso. É desse jeitinho que vocês pensam. O Lula, ao mesmo tempo, deu caneladas na Europa. Caneladas. É sempre assim, deslizes, caneladas, besteirinhas. Quando era outro, meu Deus do céu. E nos Estados Unidos, que são o quê? As duas maiores democracias ocidentais. Ou seja, o que a Gleice está fazendo? Oba! O bolsonarismo está em festa, certamente, depois de uma dessas. Chega a ser próximo de escandaloso. Chega a ser próximo de escandaloso. Não é escandaloso, né? O presidente da república dizer que a democracia é relativa. Não é escandaloso o partido do presidente da república ir para a China e dizer que lá é uma democracia efetiva. Que o Brasil deveria seguir essa democracia. Isso não é escandaloso. Isso é um deslize. E se você chegou até aqui, deixa like nesse vídeo, compartilha em suas redes sociais e se inscreva neste canal, se não for inscrito. Por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado Conectado Conectado